Olha aí pra você de casa, começando o programa Sabores de Hoje, pra você que é apaixonado por uma boa culinária. E por falar em boa culinária, gente, no programa de hoje a receita vem de, digamos assim, da tradição de muitas famílias. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que gostam de cozinhar em casa tem uma avó, uma tia, a mãe, que faziam essa receita. É uma receita doce, é um bolo que ele é prático, é econômico, mas aí o que foi que a gente fez no programa de hoje? Calma que eu vou explicar. A gente deu uma nova roupagem nesse bolo. Deu uma gourmetizada, mas ele ainda é baratinho. No entanto, gente, gostoso demais e uma apresentação pra deixar qualquer um em casa com água na boca. Então vamos lá, mete a imagem na tela, vai! Para a massa, você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara de açúcar, um copo americano de óleo, três cenouras médias picadas, quatro colheres de sopa de amido, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de essência de panetone, uma colher de sopa de essência de rum e uma xícara de chocolate bem picada. Agora que você já anotou todos os ingredientes, nós vamos começar o passo a passo, tá bom? Gente, no liquidificador, nós fazemos a primeira etapa do bolo. A segunda etapa, a gente vai fazer na mão. E antes que você comece a perguntar, deixa eu colocando aqui, falando com você, ó, ovos no liquidificador e o óleo também, tá? Antes que você comece a perguntar, você fala, eu acho que o chefe errou. Nossa, eu tenho receita de bolo assim, que são duas xícaras e meia de açúcar, né? E aí ele colocou uma xícara só de açúcar, porque não vai ficar sem doce? Não, gente, sabe por quê? Lembra que a gente vai fazer uma calda de chocolate, né? Vamos fazer uma calda de chocolate incrível. E por que que o nome do bolo é vulcão? Porque essa calda é bastante calda mesmo, né? Quando você parte assim, essa calda, ó, cai de dentro ali daquele meio do bolo, né? Então, se você já tem uma calda de chocolate que é doce e taca muito açúcar no seu bolo, não fica bom, ok? Então, coloca nas medidas certinhas, tá? Ovos, óleo, agora a cenoura, né? E o açúcar. Vamos lá, ó, liquidificador ligado, vamos bater. Deixa bater bem, pra ele ficar bem cremoso, pra ficar com uma cor de cenoura, né? Deixa eu mostrar aqui, na nossa câmera do detalhe, que o Alan vai pegar esse detalhe pra você. Ó, olha o que a gente fez. Tem um creme super lisinho, mas ainda tem micro pedacinhos de cenoura. Então, você pode deixar o seu nesse ponto, tá bom? Daí, você vai fazer assim. Deixa eu pegar aqui uma outra espátula, só pra gente limpar direitinho aqui o liquidificador. Vou colocar esse creme de cenoura. Eu gosto, viu, gente? Falar uma coisa pra vocês, esse bolo é muito saboroso, tá? Muito mesmo. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a farinha de trigo, são duas xícaras de farinha de trigo. Vou colocar o amido. Ah, chefe, no meu não tem amido. Aí, deixa eu falar pra você. Você sabe que quando você põe um pouco de amido no bolo, ele fica mais fofinho? Mais fofinho não fica aquele bolo esfarelando, então é bem legal, sabe? Vou colocar também o fermento em pó, tá? E isso aqui, por que é que eu não faço no liquidificador como outras receitas pedem? Vou explicar pra você. Às vezes, o liquidificador pesa. Aí, você acaba, sabe o quê? Queimando o seu liquidificador, né? Estragando o seu liquidificador. Não custa nada fazer isso, gente, ó. É até um exercício legal e você sente no fuê, que é esse batedor de arames, a consistência da massa do bolo. Olha isso aqui. Ah, eu acho que agora, Alan, vai dar pra gente mostrar esses pedacinhos de cenoura que eu falei pra vocês, gente. Fica muito gostoso, além da cor linda que a nossa massa ganhou. Ó, olha os pedacinhos de cenoura, você tá vendo? Bem pequenininhos, mas faz toda a diferença na apresentação do seu bolo, tá? Aí, agora, a gente vai colocar a essência de rum e a essência de panetone. Gente, testei o bolo em casa. Porque colocar a essência de rum e a essência de panetone num bolo de cenoura, né? É um pouco arriscado de você perder a característica do sabor. Mas é o contrário aqui, hein? Gente, ficou um sabor maravilhoso. Vocês vão amar muito essa receita, tá? Prontinho. Ah, acabei esquecendo de fazer uma coisa, ó. Eu sempre gosto de passar o chocolate no amido, né? Pra ele não afundar, mas aí, então, vou fazer um outro truque que eu sempre faço em casa quando eu esqueço. Eu fui conversando aqui com vocês e fui esquecendo, tá? Deixa eu passar pra cá. Olha o que eu vou fazer. Primeiro, mostrar que a gente tem uma forma. Ah, outra coisa. Pro bolo vulcão, a forma tem que ter esse furo no meio, tá bom? Senão não tem espaço pra você preencher com chocolate, deixar aquela coisa bonitona do bolo não, tá? Ok? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um pouco de massa primeiro. A forma já está untada e polvilhada. E aí eu vou espalhar essa massa aqui. Mas acho que já nem ligar pra mim. Se for assim... Daí agora, o chocolate picado. Se você quiser colocar gotas de chocolate, pode. Por que que eu não coloquei aqui gotas de chocolate? Tem gente que vai dizer assim, poxa, mas eu tenho chocolate em casa, né? Posso usar o chocolate que eu tenho? Eu estou usando o mais simples, gente, ó. Pica bem o chocolate. Coloca aqui na camada. Lembrando que eu mando você passar o chocolate do amido. É que se você esquecer, como eu, e pôr o amido todo, põe o chocolate aqui no meio que vai misturar. Vai ficar muito gostoso, tá? Pra depois você não falar, nossa, o chefe mandou passar do amido e ele nem passou que eu vi no programa. Não, já avisei, hein, gente? Tá todo mundo avisado. E agora, o restante da massa. Eita, vovó provando desse bolo, hein, gente? Se a receita simples já é super gostosa, imagina essa versão que a gente está preparando hoje do bolo de cenoura. Prontinho. Agora, é só ajustar na forma, ok? Tempo de forno. Vamos lá. Primeiro, não esqueça de deixar o seu forno ajustado lá em 250 graus. Nossa, vai assar em 250? Não vai, calma, gente. Deixa lá pra ele ficar bem quente, tá? Depois, na hora que você for pôr, você abre o forno, põe o bolo e baixa pra 200 graus. Quanto tempo? Aproximadamente uns 40 minutos. Eu não gosto de tirar antes dos 40 minutos, porque eu quero que esteja bem assada a massa do bolo e eu quero que a consistência fique bonita na hora que a gente for desenformar pra colocar a calda, tá bom? Então, aqui ó, 200 graus, 40 minutinhos, ok? Então, aproveita agora e toma nota dos ingredientes dessa calda de chocolate bem gostosa, vai. Agora, para a calda ou cobertura de chocolate, você vai precisar de duas latas de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, meia xícara de cacau em pó, 50% e uma colher de sopa rasa de manteiga. Então, vamos fazer o seguinte? Panela no fogo, não liga o fogo por enquanto, tá? Vamos fazer uma primeira mistura que a gente vai colocar aqui, ó. Que é a manteiga, eu vou tirar só um pouco, porque é só uma colher de sopa rasa, né? Que você anotou lá. Ó, vou colocar o leite condensado e antes que você fique assim, nossa, são duas latas mesmo? Depende, você quer bastante calda? Põe essa quantidade. Você quer um pouco menos? Põe a metade, tá bom? Vou acrescentar o chocolate em pó, que é o cacau 50%. E também o creme de leite. A primeira etapa do cozimento são esses ingredientes, tá? Agora, não deixe como um ponto que todo mundo fala, ah, eu posso deixar no ponto de brigadeiro mole? Não. Por quê? Porque se você deixar no ponto de brigadeiro mole, vai virar uma calda muito cremosa, muito densa, talvez não faça aquele efeito do bolo vulcão. E você vai entender daqui a pouco, quando eu for colocar o último ingrediente dessa calda, que é o chocolate. O chocolate, ele vai derreter no calor da calda e depois ele firma, né? Porque ele é consistente. Então, se você já deixa a calda no ponto do brigadeiro mole, ele vai firmar e aí vai ficar muito denso a calda, né? Então, não vai ficar legal. Tá bom? Vamos aqui, ó. Muito cuidado para não grudar no fundo da panela. Também ferve rapidão. Por isso que a gente vai mexendo e, ao mesmo tempo, só passando a espátula aqui embaixo, tá? Dá uma olhada agora aqui dentro da panela, gente, ó. Porque já está começando a querer ferver. A gente vê pelas bordas assim, tá? Aí, agora você vem aqui, ó, e diminui de fogo médio para fogo baixo, que aí você vai ficar muito tranquilo para fazer essa caldinha de chocolate. Mas olha como está bonito, ó. Eu quero que ela comece a ferver aqui bem no meio, que aí a gente vai contar aquele tempinho de três minutinhos, tá? Ó. Calminha. Aê! Olha que legal. Pode chamar o reloginho na tela, Bita? Põe o reloginho na tela. São três minutos, vai. Olha essa cremosidade três minutos depois, gente. Agora, desliga o fogo e aí a gente vai poder, ó, misturar tudo muito bem, raspando bem o fundo da panela, tá? Muito cuidado se a sua panela for aquela panela de inox de fundo triplo, né? Porque ele continua cozinhando, continua aquecido, então você tem que continuar mexendo até parar de borbulhar, parar de ferver, tá? A minha é desse tipo, ó. Olha aqui, ó. Está desligado o fogo. Então aí, ó, todo cuidado para não grudar. Tá bom? Feito isso, chocolate meio amargo, porque a gente já tem muito doce na calda, precisa equilibrar para a sobremesa ficar gostosa. Mergulha esse chocolate na calda de chocolate e o calor da calda vai derreter naturalmente o chocolate. Ó. Gostoso demais, viu? Vocês vão amar muito esse bolo. Todo mundo que já fazia em casa um bolo vulcão de cenoura, quando provaram essa nossa receita, nossa, gente, duvido. Vai todo mundo postar e marcar a gente. Não esquece, a hashtag é sabores na TV, tá bom? Olha isso, gente. Olha se é ou não é uma verdadeira perdição. Vamos de calda. Tudo no meio. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, porque particularmente eu amei. Aí minha diretora falou, você vai comer? Eu falei, imagina se eu vou deixar isso assim, gente. Olha que delícia. Nossa, deixa eu deitar a fatia agora, calminha. Hoje eu vou dizer fui em grande estilo. tchau, 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 tchau